Fala meus underchefes! Começando mais uma receita desse canal que veio para descomplicar a gastronomia. Meu nome é Gabriel e hoje a gente vai fazer um franguinho marinado. Pessoal, a receita de hoje é o seguinte, é uma receita que não tem receita e é um jeito que eu gosto de cozinhar em casa, que é sobrecoxa de frango, marinada, temperada, cheia de coisa aqui, vai direto tudo para o forno, coisa mais simples do mundo, suja uma coisa só, cheio de temperos, cheio de sabor, é um jeito muito gostoso de comer franguinho caseiro e um jeito muito legal de vocês aprenderem a fazer marinadas de forma criativa. Acho que marinadas são sempre muito úteis para a gente poder trazer sabores diferentes para o frango nosso de cada dia, entendeu? E a gente sair da mesmice e explorar e brincar mais com os sabores. Então aqui, toda a liberdade do mundo é dada a você, você usa os temperos que você quiser, as misturas que você quiser, eu vou dar uma ideia só para vocês, vocês vão brincando. Fizemos uma publicação sobre marinadas, só sobre marinadas, na nossa série Descomplica, onde a gente fala sobre ingredientes e utensílios no Instagram. Você que não segue a gente no Instagram, siga lá, arroba canal Underschef e é isso daí, porque lá tem muita dica legal também. E você que está acompanhando a gente e ainda não é inscrito no Underschef, tem um link aqui embaixo onde você pode se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades do Underschef, pelo link aqui na descrição do vídeo, onde você também vai encontrar os ingredientes dessa receita. Vamos lá, eu tenho aqui sobrecoxa de frango, são quatro, vem direto para a panela, eu vou usar essa panela como se fosse uma assadeira, então vou fazer tudo aqui, tá? Então vamos começar a parte do tempero. Vou usar duas colheres de sopa de mostarda, uma, duas. Vou usar uma colher de sopa aqui de mel. Mel, mostarda, funcionam super bem para marinadas. A ideia da marinada é a gente juntar uma parte líquida, uma parte pastosa e uma parte de tempero. Então a gente traz aqui uma mostarda, um mel, que vai dar essa ideia mais líquida. Diluo isso aqui com vinagre. Então eu tenho aqui, opa, vinagre de vinho branco, poderia ser balsâmico, poderia ser de vinho tinto, aí você pode ser bem criativo aqui, os sabores que você quiser trazer. Vinagre, vinagre traz acidez, dá bastante sabor. Azeite, azeite eu coloco só um pouquinho porque o frango já tem a gordura dele, mas é para a gente trazer o sabor do azeite aqui também. Vou colocar um pouquinho de água, deixa eu roubar aqui o do mel, para a gente diluir um pouco esse vinagre que é meio forte. Então, um pouquinho de água. E aqui eu vou colocar tempero, tempero seco. Estou usando esse tempero pronto para frango, tempero da BR Space, não, tempero pronto, né? Na verdade é um mix de especiarias já para frango, mas eu vou falar para vocês o que leva aqui dentro. Bom, aqui dentro a gente tem páprica, tem cúrcuma, alho granulado, cebola granulada, tomilho, manjericão, todas essas especiarias, tá? Que a gente vem e coloca aqui. A ideia dessas especiarias é darem cor e darem sabor e aí funciona muito bem com carne de frango. Por quê? Porque a carne de frango é branca, como a carne do peixe, então essas especiarias mais coloridas ajudam a fixar bastante sabor. Ah, não tenho esse tempero. Vou te dar mais ideia aqui. Você poderia usar, por exemplo, só a páprica e só a cúrcuma. Também vão trazer cor, né? A ideia aqui é cor. Então, vermelho, amarelo da páprica e da cúrcuma trazem um colorido único aqui para o frango. Então, a gente usou a parte líquida, tem uma carne, temos a parte líquida aí que a gente entrou com vinagre, mostarda, mel, pouquinho de azeite. Entramos com as especiarias e também tem a parte sólida. Ah, vou colocar mais isso daqui. Toca adocicado, laranja. Vai ser bacana. A laranja vai contrastar. Cuidado aqui com as sementes, a gente não quer as sementes dentro. Uma laranja está ótima aqui, que ela estava bem suculenta, cheia de suco. A ideia aqui é a laranja traz dulçor, a mostarda traz picância, o vinagre traz acidez. Então, a gente vai misturando tudo isso aqui. O dulçor da laranja, do mel, com acidez, com picância, vai misturando todos os sabores. E em cima disso, a gente pode colocar também acompanhamentos. Cebola, cenoura, se você quiser colocar tomate, se você quiser colocar abobrinha, o que você quiser colocar aqui, vai somando e vai cozinhar tudo junto. Então, eu vou usar a cenoura, que eu vou cortar ela fininha, assim, em quartos. Cenoura eu nem descasquei, só lavei ela bem lavadinho. Vou cortar ela fininha para ela cozinhar junto com o frango, né? Para não ficar crua enquanto o frango está cozido. E vou colocar para dentro. A ideia aqui é, além de marinar, dar sabor e ficar tudo junto, a gente já serve o acompanhamento, praticamente. Vou colocar também, então, meia cebola roxa. Cortado assim, ó, de qualquer jeito também. E meia cebola branca. Vou colocar três dentes de alho, por fim. Alho aqui, meio, quase laminado. E é isso aí. Desses temperões todos, agora a gente vai fazer uma grande mistura. Com a colher? Não. Esquece a colher. Não vai dar para cozinhar com a colher. A gente vai fazer com a mão. Mãos limpas e aí você suja, né? Hora de sujar a mão. Tem hora que tem que sujar a mão. A gente vem e vai amassando todos esses sabores, fazendo com que todos os sabores impregnem bem no frango. E nas próprias verduras aqui que vão cozinhar, a gente quer que cozinhem bem saborosas. Você quer uma marinada que funciona muito bem com frango. Poderia ser com coxa, poderia ser com peito, poderia ser com frango inteiro. Essa mesma marinada de mostarda, mel, também funciona muito bem com carne de porco. Então, você pode ser criativo, você pode diversificar tanto a mistura quanto a marinada. Mas você poderia aqui usar outros temperos, usar outra base, tira a mostarda. Não põe mostarda, faz só com azeite, vinagre, com mel, tira o mel. Enfim, aqui você pode brincar muito, mas a ideia é que no final a gente obtenha um líquido lindo, lindo, lindo. Olha a cor disso aqui. Um líquido muito, muito bonito, denso, saboroso. Quer colocar cerveja na marinada? Pode. Quer colocar vinho branco? Pode. Quer colocar vinho tinto? Pode. Aqui você pode ser muito inventivo. Pode pôr cachaça, pode pôr... O que mais? Conhaque. Brand. O que você quiser aqui. Realmente pode ser bem criativo. O que pode ser é que dê errado. Mas se der errado, depois você corrige na próxima receita. Mas você tem que arriscar, você tem que trazer sabores e não ter medo de errar. O que a gente vai fazer agora? Pegar aqui, colocar os frangos por cima, com a pele virada pra cima. Pronto. Pronto. E pronto. Perfeito. Isso daqui, duas opções. Cobre, geladeira, duas horas pra pegar sabor. Ou vai direto pro forno. Vai pegar e absorver um pouco menos de sabor. Mas, se você tiver pressa, como eu, e às vezes cozinho em casa e quero fazer isso de uma vez rapidão pra fazer um jantar, pra fazer o almoço e tudo mais. Você faz o frango, depois você guarda e vai comendo durante a semana. Você pode fazer muito mais frango. E aí você vai guardando os frangos já assados e super saborosos e você vai usando nas marmitas da semana e etc. Então, simples. Forno, 180 a 200 graus, 40 a 45 minutos. Beleza? Bora. Pessoal, nada mais caseiro do que a gente fazer um franguinho com creme de milho, né? Isso aí é a cara do Brasil. Vamos fazer um creme de milho, então. Vamos usar aqui manteiga. Colher de sopa e manteiga. E a gente vai refogar a cebola. Vou pegar meia cebola aqui branca. Vocês viram que eu usei metade pra nossa marinada e a outra metade aqui vou usar pro nosso creme de milho. Cortar em julienne mesmo, porque depois eu vou dar uma trituradinha em tudo. Cebola. Por um pouquinho de sal na cebola, deixa ela soltar o líquido dela. Cebola na manteiga, cheirinho muito bom. Pimenta do reino também. Moída na hora sempre. Também aroma incrível. O alho vai ser laminadinho. Vamos dando uma refogada na cebola, no alho. Daqui a pouco a gente entra com o nosso milho, um toquezinho de cúrcuma e é isso aí. Pessoal, cebola suada, vamos entrar com o nosso milho. Eu tô usando aqui milho em lata, duas latas de milho. Milho em lata é ótimo, tá? É um desses ingredientes bem coringa que você pode usar. Do mesmo jeito que tem, sei lá, tomate pelado, que é um tomate em lata que é excelente, você pode usar. Ervilha congelada, aquela do pacote congelada também é ótima. O milho de lata, dica pra você comprar no mercado, que funciona saboroso, gostoso e prático, muito prático de usar. Milho. Eu reservei um pouquinho do milho pra gente colocar no final, pra dar texturinha no nosso creme. Eu vou colocar cúrcuma. Sabor e cor no nosso creme. Vamos envolver todos os ingredientes. Envolvi bem os ingredientes e agora, pro que a gente colocou de milho, a gente coloca de leite integral. Beleza. Volumes iguais, leite e milho. Vamos deixar isso aqui ferver um pouco e ir apurando os sabores, dar uma pequena reduzida no leite pra gente poder bater, triturar e voltar a reduzir. Pessoal, é o seguinte. Aqui, ferveu 4 minutinhos, 5 minutinhos. Vamos colocar tudo no liquidificador pra bater. Essa panela a gente mantém, vamos bater aqui o creme. Eu vou colocar mais uma colher de sopa de manteiga aqui, que eu quero ele bem cremoso. E eu tô usando aqui amaretto, que é um licor de amêndoas, bem saboroso, combina muito bem com o milho. A gente vai colocar um golinho aqui pra bater junto. Vai dar um sabor diferentex aí pra vocês. E vai. Pronto. Não quero bater muito. Jogo super rápido mesmo. Voltar isso aqui pra panela e reduzir. Meio pedaçudo assim mesmo. Aquele milho que eu tinha reservado volta agora. Pode envolver tudo. E vamos deixar aqui reduzir na panela. Pessoal, nosso frango tá pronto. Eu vou tirar ele do forno, ó. Coisa chique. Olha lá, nosso frango do jeito que a gente queria. Dourado, lindo, suculento. Olha lá, com a colher mesmo. Você vê que eu até tirei um pedacinho aqui, ó. Olha como ele fica macio. Consegue cortar o frango com a colher, ó. Super saboroso. A gente tem a cebola assada, a cenoura. Tudo isso aqui que serve como acompanhamento pro nosso super franguinho caseiro com creme de milho. O creme de milho tá pronto. Reduziu também, ó. Fica super cremoso, denso, gostoso. Ah, eu quero ele mais liso. Cara, o que é mais liso é lá no liquidificador. Antes da gente reduzir, bate por mais tempo e vai deixando ele bem liso. Eu gosto dele chunky, pedaçudo. Então a gente pega o prato, creme de milho embaixo. Creme de milho embaixo, vamos colocar o nosso franguinho em cima. Na verdade, antes do frango eu vou colocar cebola, cenoura, nossas verdurinhas. Nosso creme de milho parece ouro. É lindo. E o nosso frangão. Limpadinha linda no prato. E eu vou finalizar com salsinha. Por cima, por cima. Franguinho assado caseiro com creme de milho. Não tem comida mais aconchegante do que essa. Espero que vocês tenham gostado. Uma receita simples, mas cheia de ideias pra vocês. Mais uma receita pra conta. Valeu e até a próxima.